Oi, oi pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à live de hoje, só um segundo que eu tô aqui organizando as coisas, ai, desculpa, o microfone, 1, 2, 3, teste, 1, 2, 1, 2, já vamos dar início, calma, calma, queria ver aqui o microfone, mas eu não tô achando, Azul, vamos começar, hoje temos uma live super, mega interessante, eu quero saber se vocês aqui no YouTube estão me escutando, tá, porque eu não vi como é que tá o microfone, tem alguém aqui? Tem, por favor, me manda um sinal, me diz se vocês estão me ouvindo bem, que hoje a aula é super interessante, eu quero muito que vocês me escutem muito bem, porque a aula tá perfeita. Bruninha, como é que tá o áudio aqui nesse vídeo, Bruninha, no YouTube? Perfeito, ok, ainda não te achei no Insta, eu vou entrar agora, Bruninha, calma, vou entrar agora, Azul, vata, vata, und, 1, 2, 3... Como conversar em alemão? Aprenda isso e você consegue a sua liberdade. Olá, 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 eu sou Jaqueline, Jaqueline Spinkler, da Inácio Sprache Coach. Pois é, eu me estudo tudo, porque é assim que a gente aprende. A aula de hoje tá super, mega interessante e você vai aprender aqui como conversar direito. Se eu pergunto pra você o que que você fez ontem, você vai falar Ich bleibe zu Hause? Né? Não. Você vai falar Ich esse, ich esse reis? Não. Nessa live você vai aprender a falar no Perfekt. Perfekt, né? Quando você usa o Perfekt, você pode usar com Haben oder Sein. Então, nessa live eu vou te explicar direitinho como que funciona isso para que você possa ter uma conversa super fluida e super interessante, ok? Então, eu quero avisar todo mundo, pegue o seu PDF, porque senão você não vai entender tudo que eu tô falando aqui. É importante que você leia, principalmente hoje, porque hoje a gente tem aula de gramática. Eu sei que normalmente a gente foca aqui muito na pronúncia, né? Só que eu percebi que tá havendo um grande erro na hora de comunicar, né? As minhas alunas não estão conseguindo falar o que fizeram ontem, o que fizeram hoje de manhã. Então, eu estou aqui para ajudar você na live de hoje, ok? Azul. Oi, pessoal! Silvana já tá aqui, a Freire, a Marcos. A minha mãe tá aqui também. Oi, mãe! Beijo! A Nath tá aqui também, Bruninha. Todas as tartuas que vocês estão aqui. Você é a Guta, dann legen wir los, oder? Vamos começar. Atenção, o que que é o Perfekt? Gente, eu não sei como que a gente traduz isso no português. Não sei, não tenho ideia, mas eu posso te falar em alemão, tá bom? Que a gente tá aqui para aprender alemão e não português, né? Azul. O Perfekt, você usa mit haben ou mit sein. Nova aqui, onde eu pego o PDF. Pessoal, aqui no Instagram, o PDF está na minha bio, vai lá no meu perfil, lá você consegue pegar o PDF e o pessoal aqui no YouTube e Facebook. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Só você ir lá e pegar o material, tá bom? Azul. Vamos continuar. Você usa Perfekt com haben ou sein. Vamos por partes para a gente não complicar a cabecinha de vocês, tá bom? Não confunde a cabecinha de vocês. Atenção, o que que é o verbo sein? Olha aí no PDF de vocês. Eu coloquei no presente, né? Que seria ich bin, du bist, er, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. O que que é o verbo sein? Seria estar ou ser? Nesse caso poderia ser eu sou, você é, ele, ela, esse, esse, esse é mais usado para o neutro, tá gente? Ele, ela, é, nós somos, vós sois, vocês são. Não sei traduzir, não sei conjugar no português, não. E no Perfekt, você tem que usar desta maneira que está aí no seu PDF. Preste atenção como que você conjuga. Você fala ich bin, gewesen, du bist, gewesen, er, sie ist, gewesen, wir sind, gewesen, ihr seid, gewesen, sie sind, gewesen. Esse foi o verbo sein. Eu achei muito importante colocar aqui para você poder saber do que que a gente está falando, tá bom? Verbo sein, né? O ser ou estar. Atenção, quando eu falo para você assim, eu falo Chris, wo warst du heute morgen? Wo warst du heute morgen? Onde você esteve hoje de manhã? Aí a Chris fala, Jacqueline, eu fui fazer compras. Então a Chris fala, Jacqueline, ich bin, ich bin, ich bin, ein kaufen, gewesen. Ich bin, ein kaufen, gewesen, né? Lembra que eu falei que o verbo sein, ele é o ser ou estar, tipo, eu estive fazendo compras. Então você não fala, ich, ein kaufen. Você fala, ich bin, blá, blá, gewesen. Ich bin, ein kaufen, gewesen. Ok? Olha, er ist gewachsen. Esse aqui é o verbo wachsen. Er ist gewachsen. É muito importante você usar o verbo conjugado com o G no final. Presta atenção aqui em mim, que eu estou ensinando os passos, o passinho, o passo a passo. Daqui a pouquinho você vai entender tudo isso. Parece complicar no início, mas calma, te concentra, fica super, 100% focada aqui em mim, que você vai entender. Olha só. Eu pergunto assim, Schatz, wo waren die Kinder? Onde estavam as crianças? Wo waren die Kinder? Aí ele fala assim, Bem, sie sind bei Oma gewesen. Sie sind bei Oma gewesen. Eles estavam na casa da Oma, ok? Então, o perfect não é somente com haben. Você também usa ele com o sein, com o verbo sein, como a gente está falando agora no exemplo aqui. Ich bin ein kaufen gewesen. Ich bin gewachsen. Er ist gewachsen. Sie sind bei Oma gewesen. Ok? Então você tem que falar o verbo e o G no final conjugado. Gente, parece ser difícil, mas não é. Por isso que eu falo para todos os meus alunos. Você tem que ouvir muito o alemão, que vai se tornar algo super, mega natural nos ouvidos de vocês. Eu falo assim, quem é que eu falo? Eu falo Adriana Santana Nutri. Eu falo assim, tu Adriana, wie war dein Wochenende? Wie war dein Wochenende? Como foi o seu fim de semana? Aí, a Adriana vai falar, mein Wochenende ist schön gewesen. Ela não vai falar, mein Wochenende ist schön. Não. Ist schön gewesen. Mein Wochenende ist schön gewesen. Vocês estão entendendo? Outro exemplo, preste atenção aqui. Você vai já entender, calma. O verbo gehen. Gehen, gegangen. É o verbo gehen. No perfect vai ficar gegangen. Olha no PDF de vocês. Eu falo assim, Cris, wo warst du am Samstag? Wo warst du am Samstag? A Cris fala, Schöckling, am Samstag bin ich spazieren gegangen. Spazieren gegangen. E não, am Samstag ich spaziere. Não. Por favor, vocês têm sempre que usar no perfect. Existem duas maneiras de falar do passado, né? Que é o perfect e o pretéritum. Só que o pretéritum, a gente lê mais eles, né? Você vai encontrar mais nos livros. Também pode falar, né? Também podemos usar na maneira oral, né? Quando a gente vai conversar. Mas, normalmente, é usado o perfect. Quando você vai conversar. Que é esse. Ich bin gewesen, ich bin gewachsen, ich bin aufgestanden, ich bin geblieben. Então nunca fala, am Samstag ich spaziere. Não. Am Samstag bin ich spazieren gegangen. Am Samstag bin ich spazieren gegangen. Am Samstag, tempo, bin, verbo, ich, pronome. Tempo, verbo, pronome. Tempo, verbo, pronome. Se eu começo com pronome, então é pronome, verbo, tempo. Pronome ich, verbo, bin. E o tempo, Samstag, por exemplo. Ich bin am Samstag spazieren gegangen. Também tá certo. Ich bin am Samstag spazieren gegangen. Se eu começo com o tempo, então vem seguido do verbo. Muito cuidado, olha pra mim todo mundo. Esse é um erro gravíssimo que muita gente comete. Preste atenção. Então, você não pode falar, am Samstag ich bin spazieren gegangen. Tá errado falar sim. Não fala, am Samstag ich bin. Não. Depois do tempo, é seguido o pronome. Pronome ou sujeito. Genau. Ok? Então você fala, am Samstag bin ich spazieren gegangen. Heute morgen bin ich spazieren gegangen. Gestern bin ich spazieren gegangen. Vor gestern bin ich spazieren gegangen. Genau. Já cometei sim. Por isso, Cris, que eu coloquei essa frase, que foi justamente a sua, né? Pra você aprender, Cris. Presta atenção. Todo mundo presta atenção em mim. Eu falo, Cris, wo warst du am Samstag? Joklin, am Samstag bin ich spazieren gegangen. Gengen, gegangen. Ok? Próximo exemplo. Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Ok? Então, gente, é muito importante vocês aprenderem essas regrinhas, porque você vai levar isso do resto da sua vida. E com o tempo, você vai aprender. E lembra de uma coisa que errar faz parte do processo. Você tem que errar. Porque se você não erra, você não aprende. Gens que não. É errando que se aprende. Tem que ter muito cuidado. Não pode ter vergonha. Não pode pensar que as pessoas vão rir de você. É igual se as pessoas vão rir de você. Não importa. O problema é deles. Tá bom? O importante é que você fale. Quanto mais você fala, melhor você vai ficar. Also, Chris, was hast du heute Morgen gemacht? O que você fez hoje de manhã? Was hast du heute Morgen gemacht? É, Chris fala, shock me. Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Ich habe gespielt. Ich habe geduscht. Ich habe gegessen. Ok? Você fala assim, o que você estava fazendo? Você não vai falar, ah, ich duschte. Não, no momento. Você não vai falar, ich dusche. Ich dusche jetzt. Você vai falar, ah, ich habe jetzt geduscht, por exemplo. Oder ich habe heute Morgen geduscht. Ok? Ich habe geduscht. Habe gegessen. Habe geschlafen. Habe gelesen. Ok? Tem que ter sempre o ich habe. Não. Não, porque depende do verbo. Tem verbos que pedem o sein. E tem verbos que pedem o habe. O verbo é o rei, hein? Fica ligada nisso. O verbo é o rei. Olha aí no PDF de você. Eu falo assim, oh, Victor. Was hast du heute Morgen gemacht? Was hast du heute Morgen gemacht? Aí o Victor fala, Jacqueline, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. E não, ich habe ein Buch gelesen. Né? Assim que a gente fala quando a gente está aprendendo, né? Então, agora você já sabe. Se alguém perguntar para você, você fala, ich habe gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Sempre lembra, toda vez, olha aqui para mim todo mundo. Toda vez que você for formar uma frase, você tem que usar sempre o perfect. Ou é sein, ou é haben. Um dos dois. Olha aqui o outro exemplo. Am sonntag habe ich einen Film geschaut. Am sonntag habe ich einen Film geschaut. Habe geschaut. Esse G, o verbo da geschaut, gedust, geschlafen, ele vai sempre para o final da frase. Sempre ele vai para o final. Vem toda a frase e joga ele lá para o final. Ok? Also, ich, am sonntag habe ich einen Film geschaut. No domingo, eu, como é que fala? Eu assisti um filme. Ok? Also, agora, atenção, Jaqueline, você acabou de falar que o perfect é usado com haben e sein, que o verbo é o rei. Como que eu vou saber quando usar o sein e quando usar o haben? Existem algumas regras e uma delas eu vou te clicar aqui nessa live agora. Presta atenção. A gente usa o verbo sein. Que não, aqui, a Leda acabou de perguntar. Tem que saber quando usar o sein ou haben. Tenho dificuldade. Ótima pergunta, Leda. Olha só. A gente usa o verbo sein quando há uma hotfeinderung. O que é hotfeinderung? Hot vem da palavra lugar. Hot. Hot. Hotfeinderung. Tipo, é uma mudança de lugar. É quando você sai de A para B. Quando há um movimento. Então, você usa o verbo sein. Por exemplo, Ich bin in die Schule gegangen. Eu fui para a escola. Tipo, eu estava aqui na minha casa e fui para a escola. Ich bin in die Schule gegangen. Então, quando você se move de um lugar para o outro, você usa o verbo sein. Então, decora isso. Aí você nunca vai me falar errado. Olha só. O próximo exemplo. Ich bin zur Schule gelaufen. Eu saí daqui da minha casa e fui para outra casa. Ich bin zur Schule gelaufen. É. Não para outra casa. Para a escola. Eu fui para a escola. Tipo, eu fui andando para a escola. Ich bin zur Schule gelaufen. Então, quando há uma mudança de lugar, de um lugar para o outro, um movimento, por isso se chama Otsveränderung, né? Então, você usa o verbo sein, ok? Há também uma outra regrinha para você usar o verbo sein, né? Quando há um Zustandsveränderung. Zustandsveränderung. O que é Zustandsveränderung? É uma mudança de... De estado? Assim, não de estado, mas é... Como é que fala? Zustandsveränderung. Alguém pode me ajudar? Deixa eu ver o que o Google diz. Quando muda... Pera aí. Deixa eu ver o que o Google fala para mim. Zustandsveränderung. Mudança de estado, né? Mas não é... Não estou falando de sentido geográfico, tá, gente? É no sentido de que... Atenção. Ich bin gewachsen. Tipo, eu era pequena, agora eu sou grande. Ich bin gewachsen. Essa é a mudança de estado nesse sentido. Olha, ich bin eingeschlafen. Eu estava acordada e eu dormi. Ich bin eingeschlafen. Isso também é uma mudança de estado, né? Por isso que a gente chama de Zustandsveränderung. Então, sei lá, digamos que o seu filho levantou. Ele estava sentado no sofá. Ele levantou. Isso também é uma mudança de estado, né? Então, eu posso falar assim... Er ist aufgestanden. Er ist aufgestanden. Ok? Also. Existe uma outra regrinha também, que é bem fácil. Os verbos. Sein, werden e bleiben. É simples a consein. Por exemplo. Eu fui comprar. Eu fui na escola. Eu fui na teoria. Eu fui maior. Eu fui paciente. Eu fui Deutsche. Eu fui em casa. Eu fui em casa. Ich bin draußen geblieben, ok? Então, esses três verbos é sempre usado com sein. Então, você não pode falar ich habe zu Hause geblieben. Não, ich bin geblieben. Só lembra disso, o verbo bleiben, werden e sein é sempre usado com o verbo sein. Ich bin geblieben, ich bin groß geworden, ich bin zu Hause geblieben, ok? Also, a Fabrícia perguntou, mas acho que ficou claro agora, né, Fabrícia? Desculpa. Então, só antes da gente ir para o verbo haben, atenção para não confundir a cabecinha de vocês. Silvana, atenção. Vou tomar uma aguinha que secou a garganta agora. Você usa o verbo sein quando há uma mudança de lugar, de um lugar para o outro, é o verbo sein. Eu saí da minha casa, eu fui para a escola, ich bin in die Schule gegangen. Eu saí daqui, eu fui para a cozinha, ich bin in die Küche gegangen, né? Eu, sei lá, eu fui para fora, ich bin draußen gegangen, ok? Eu estava aqui, fui para fora, ok? Also, quando há uma Zustandsveränderung, né? Uma mudança de estado. Eu era pequena, eu cresci, ich bin groß geworden. Eu estava acordada, eu dormi, ich bin eingeschlafen, né? Eingeschlafen, né? Eu adormeci. E se eu estou adormecida, eu acordo, eu falo como? Ich habe aufgewacht oder ich bin aufgewacht. Eu quero agora que vocês me digam. Eu estava dormindo, eu acordei. Ich habe aufgewacht oder ich bin aufgewacht. Alguém pode me dizer? Quero ver se alguém vai saber. Ninguém sabe. Spin. Que não, Cris? Segunda, aplausos para Cris. Bravo, muito bem, Cris. Que não? Por que é spin aufgewacht? Porque eu estava dormindo. E eu acordei. E se eu levanto dessa cadeira agora? Eu vou levantar da cadeira, eu falo o quê? Ich habe aufgewacht oder ich bin aufgewacht. Eu estou sentada, eu levanto. É o quê? Ich habe aufgewacht oder ich bin aufgewacht. Quero ver se alguém sabe. Que não, ich bin aufgewacht. Sehr gut, bravo. Vocês estão entendendo, isso é muito bom. Super. Se eu falo que eu fui... Se eu falo que eu fui para a Alemanha. Eu fui para a Alemanha. Ich habe nach Deutschland gefahren oder ich bin nach Deutschland gefahren. Eu fui para a Alemanha. Ich habe nach Deutschland gefahren oder ich bin nach Deutschland gefahren. Agora escreveu aqui para mim, eu quero ver quem é que vai saber. Eu estou aqui, eu saí daqui e fui para a Alemanha. Ich habe nach Deutschland gefahren oder ich bin nach Deutschland gefahren. Qual que é o certo? Eu saí daqui, eu fui para a Alemanha. Eu estava vendo aqui o quê? Uma Ortveränderung. Eu saí de um lugar, eu fui para o outro. Então, é o quê? O que é que sabe? Mudança de lugar é o verbo sein, Leute. Eu saí de um lugar, eu fui para o outro. É o quê? Eu não acredito. Eu acabei de falar aqui. Porque eu saí daqui e fui para lá. Aqui está eu vendo o quê? Uma Ortveränderung, uma mudança de lugar. Eu saí de lugar, eu fui para outro lugar. E se eu, eu voei para Portugal, né? Fui de férias para Portugal, peguei o avião, eu voei para Portugal. Então, eu falo, ich habe nach Portugal geflogen, ou ich bin nach Portugal geflogen. Adorei! Cadê a Silvana? Silvana, você não escreve nada, não? Fica só me olhando aqui, Silvana. Cadê você? Responde aqui também. Also, ich habe nach Deutschland geflogen, ou ich bin nach Deutschland geflogen. Rapid, todo mundo. Los, los, los. Responde rapidinho, que a gente não tem muito tempo. Cadê vocês? Ai, estou adorando isso. Gnão, Silvana. A Silvana escreveu. Spinar.Galic geflogen. Sehr gut, Bruna. Sehr gut, Silvana. Gnão. Vocês estão entendendo. Há uma mudança de lugar. Então, é o verbo sein. Sein. Sehr gut. Ai, adorei. Sehr gut. Also, então, agora que isso ficou claro, a gente vai para o verbo haben. A gente vai para o verbo haben. Sehr gut, Nati. Ich bin nach Portugal geflogen. Sehr gut. Ai, adorei. Also, vamos para o verbo haben. Usamos o verbo haben mit direktem objekt. Por exemplo, ich habe wasser getrunken. Eu peguei minha garrafa, eu bebo água. Ich habe wasser getrunken. Quando eu faço alguma coisa, quando eu faço algo direto com o objeto, que no caso é a minha água, então eu falo habe. Ich habe wasser getrunken. Eu tomei água. Ich habe wasser getrunken. Ok? Se eu estou aqui com o meu livrinho maravilhoso, eu estou lendo o meu livro, o que que eu falo? Ich habe ein Buch lesen. Ich habe ein Buch lesen. Eu li o livro. Quando eu faço algo com o objeto, então é haben. A Fabrícia, bicho, agora vai endoidar tudo. Não, vocês vão sair dessa live sabendo usar o haben e o sein. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza, só você passar por mim. Foca aqui em mim. Azul. Ich habe ein Buch lesen. Ok? Vocês podem, talvez, decorar isso. Se não há uma mudança de lugar, se não há uma mudança de estado, então é o verbo haben. Pronto. Olha só. Se eu falo para vocês, é... Eu comi. Eu comi. Ich habe gegessen. Ich habe gegessen. Se eu, sei lá, eu lavei roupa. Ich habe die Wäsche gewachsen. Ich habe die Wäsche gewachsen. Habe gewachsen. Precisa de um objeto para complementar. Genau, precisa de um objeto. Se eu falo, é... Eu limpei minha casa. Ich habe das Haus geputzt. Ich habe mein Haus geputzt. Habe geputzt. Habe gegessen. Genau, ich habe gegessen. O que eu estou... O que eu estou... O que eu estou... Ok? Genau, ich habe gegessen. O pessoal está escrevendo, todo mundo aqui. Ich habe gegessen. Genau. Se eu falo que eu... Sei lá, eu... Não sei. Um outro exemplo? Não consigo. Ah, eu lavei meus cabelos. Ich habe meine Haare gewaschen. Eu lavei meus cabelos. Aqui não tem uma mudança de estado. Aqui não tem uma mudança de lugar. Eu só lavei meus cabelos. Ich habe meine Haare gewaschen. Ich habe meine Haare... Se eu pintei em minhas unhas. Ich habe meine Nägel gemalt. Ich habe meine Nägel gemalt. Ich habe gemalt. Ich habe gegessen. Ich habe geschlafen. Ich habe getrunken. Ok? Você sempre tem que lembrar. Qualquer coisa que alguém vou perguntar para você, você pensa. É haben ou é sein? O que está acontecendo? A Bianca escreveu. Ich habe meine Haare gewaschen. Entendeu? Ok, pessoal. Also... O tanzen é legal de falar. Já que tanzen seria... Ich habe gesten getanzed. Eu dancei ontem. Vocês estão entendendo? Tanzen. Tanzen. Que não? O haben é mais para dizer uma coisa que fez. Por exemplo... Que não? Você fez alguma coisa, você usa o haben. Ok? Olha só. Um erro que eu cometi muito, eu estava aprendendo alemão, eu falava... Ich habe fertig. Está errado falar... Ich habe fertig. Por que está errado falar... Ich habe fertig? Por quê? 30 Jahre. Não. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin. Porque eu era 29 e agora eu sou 30. Eu sei que no alemão a gente fala... Eu tenho 30... No português a gente fala eu tenho 30 anos. Mas... 30 Jahre alt. Eu sou 30 anos velha. No alemão a gente não fala haben. Porque eu tinha 29, agora eu sou 30. Houve uma mudança de estado. Só lembra disso. Olha aqui. É de angustia. Ich bin 30 Jahre alt. Eu sou 30 anos velha. É literalmente isso. Então você não pode nunca falar ich habe. Não existe ich habe. Ok? Tá bom? Houve uma mudança de estado. Eu era jovem. Agora eu sou 30 anos mais velha. Exatamente assim. Ok? Eu sou 30 anos mais velha. É exatamente isso. É exatamente isso. Azul. Agora acontece que existe um spezielle fele. Fele. Specielle fele. Por exemplo, no norte da Alemanha, alguns verbos, esses verbos que estão aqui no seu PDF, são usados com haben e no sul da Alemanha são usados com sein, tipo o verbo liegen, o verbo stehen, o verbo sitzen e o verbo hängen. Esses são usados no norte da Alemanha são usados no norte da Alemanha com haben e no sul da Alemanha com sein. Por exemplo, liegen, liegen, gelegen. Ich bin, 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 gelegen, o, ich, habe, gelegen. Ok? O verbo stehen, stehen, standen, ich, bin, gestanden, ich, habe, gestanden. Sitzen, 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 gesessen, sitzen, gesessen, ich bin, gesessen, ich, habe, gesessen. Hängen, hängen, gehangen, ich bin, gehangen, ich, habe, gehangen. Aqui na Suíça, gente, eu não sei o que é usado na Suíça. Eu já escuto por aí, eu não sei todos os verbos, pessoal, mas aqui na Suíça, eu já ouvi falar ich bin, gesessen, e não ich habe, né? Ich bin, gesessen, eu ouvi falar, eu não sei, né? Depende também de cada dialeto, de cada um, é importante você conversar com a pessoa que você conhece, né? Aí da sua região. Aqui na minha região falaram ich bin, gesessen, né? Lá onde eu trabalhava, eu falava ich bin, gesessen, né? Outra coisa que eu escutava também era ich habe gestanden, né? Eu escutei ich habe gestanden, né? Aqui em casa a gente usa ich habe, ich habe gelegen, ich habe gestanden, ich habe gesessen, ich habe gehangen, né? O meu marido, ele usa haben, ok? Você vê como que é na sua região aí, onde você vive, ok? Azul, então agora eu vou perguntar para vocês aqui. Primeiro uma zusammenfassung, uma... Nunca sei falar essa palavra em português, impressionante, eu nunca lembro. Vamos recapitular, né? Acertei, ó, recapitular. Azul, se há uma mudança de lugar, é o verbo sein. Eu saí de um canto, fui para outro canto, é o verbo sein. Eu saí da minha casa, eu fui fazer compras. Eu saí de um lugar, eu fui para o outro. Se eu falo, onde você estava? A Bruna chega e eu falo, Bruna, onde você estava? Onde você estava? Porque ela está aqui agora, mas ela não estava aqui, ela estava em algum outro lugar. Onde você estava? Onde você estava? Ok? E quando há uma Zustandsenderung, você estava de um jeito, você está de outro jeito, né? Se eu falo assim, ai, eu estou feliz agora, ai, eu estou feliz. Eu estou feliz, se agora eu estou triste, eu estou traurig. Eu mudei também a minha mudança de estado. Eu estava triste, agora eu estou feliz. 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 Eu olho para você e falo, uau, Nath, por que você está feliz? A Nath fala, ah, eu estou feliz, porque... Eu olho para a Bruna e falo, Bruna, por que você está feliz? Eu estou feliz, porque... Então, tenha muito cuidado com isso, tá bom? Quando você fala de estado emocional, de mudança de estado, né? É sein, ok? Sein, não haben. Você acabou e tem fertig, ok? A Nath chegou atrasada. Ah, pessoal. Então, é isso, tá bom? Então, quando a gente faz alguma coisa, você usa o verbo HABEN. Ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe gelesen. Sempre usa... Então, pessoal, quando eu perguntar para vocês, eu falo assim... Tu, Vitor, was hast du heute gemacht? O que você fez hoje? Você não fala... Ich esse, oder ich fernse schaue, oder ich putze meine Wohnung. Você lembra de usar o verbo HABEN ou sein no PERFECT, ok? Vitor, was hast du heute gemacht? Ah, eu lese um livro. Nein, eu tenho um livro gelesen. Vitor, was hast du heute gemacht? Ah, eu esse Brot. Nein, eu tenho um livro. Nath, was hast du heute gemacht? Ah, Jacqueline, ich trinke Wasser. Nein, ich habe Wasser getrunken. Vocês estão ouvindo? Habe getrunken. Eu falo para Bruna, eu falo... Bruna, was hast du gestern gemacht? Ah, Jacqueline, ich Deutsch lerne. Nein, ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt, ok? Então, lembra disso, todo mundo. Quando vocês forem falar qualquer coisa do passado, usa o verbo HABEN. Aqui, a WAG-643. Eu pergunto, tu, was hast du gestern gemacht? Ela fala, ah, ich arbeite gestern. Nein, ich habe gestern gearbeitet. Ou, ich habe gearbeitet. Não, ich arbeite gestern. Ou, ich arbeite. Você pode falar, ich arbeite, você fala, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ah, Jacqueline, ich arbeite. Você está fazendo agora, eu estou trabalhando agora. Ich arbeite. Mas eu falo, was hast du gestern gemacht? Oder heute Morgen? Oder vor einer Stunde? Oder vor 30 Minuten? Egal wann, Hauptsache, es ist die Vergangenheit. Musst du sagen, haben. Ich habe gearbeitet. Ok, pessoal? Also, se eu pergunto assim para Cris, eu falo, Cris, was hast du heute gegessen? O que que você comeu hoje? Was hast du heute gegessen? La Cris fala, ich esse, ich esse Reis mit Bohnen. Ich esse Reis mit Bohnen. Nein. Ich habe Reis mit Bohnen gegessen. Ich habe Reis mit Bohnen gegessen. Ok? Deixa eu ver aqui, o que que o pessoal está escrevendo? Ich habe Deutsch gelernt. Gelernt. Não tenho esse E depois do N, Fabrícia, ok? É gelernt. Não é gelernt. É como nt. Gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Ok? Se você pergunta, olha para mim, fala assim, Joaquin, was hast du heute Morgen gemacht? Eu falo, ah, heute Morgen habe ich gekocht. Heute Morgen habe ich gekocht. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe Reis mit Bohnen gegessen. Ok, pessoal. Fui es mir im Jaca-Seftu. Genau. Feijão, arroz, carne e ovos. A Cris falou que ela comeu hoje feijão, arroz, carne e ovos. Então, eu falo, Cris, was hast du heute gegessen? Então, a Cris fala, ah, Joaquin, ich esse Reis mit Bohnen und Eier. Está certo falar assim? Alguém pode me dizer como que seria o certo para a Cris falar? Está certo se a Cris fala, ich esse Reis mit Bohnen e... E, como é que fala? Reis mit Bohnen und Eier. Moment, eu me perdi o que eu estava lendo ali. Deixa eu voltar. Eu falo assim para a Cris. Cris, was hast du heute Morgen gegessen? Oder was hast du heute zu Mittag gegessen? Was hast du heute zu Mittag gegessen? O que é que você comeu hoje no almoço? Ich esse Reis mit Bohnen und Eier. Nein. Como é que fica? Ich habe... Alguém pode me ajudar? Pessoal, eu vou ter que... Alguém pode me ajudar? Ninguém pode me ajudar. Azul. Então, a Cris... Deixa eu ver. Ich habe Reis Bohnen und Eier gegessen. Sehr gut, Letícia. Só tem que escrever um pouquinho melhor, tá? Mas a Letícia soube usar o Perfekt mit haben. Ich habe bla 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 gegessen. Sehr gut. Ich habe Reis Bohnen und Eier gegessen. Hm? Ok? Então, pessoal, lembra desse detalhe, tá bom? Ich habe gegessen. Ich habe geschlafen. Bruna, ah, o que a Bruna falou? Eu não vi. Ich habe Bohnen, Reis, Fleisch und Eier gegessen. Sehr gut. Muito bem, pessoal. Olha aí, a Bruninha escreveu correto pra gente. Sehr gut, Bruninha. Ich habe Reis Bohnen und Eier gegessen. Sehr gut. Ok. Eu acho que agora isso ficou claro, né? O haben e o sein. Então, só pra gente repetir a última vez. Quando alguém te perguntar o que é que você fez ontem, o que é que você fez hoje de manhã, o que é que você fez semana passada, o que é que você fez nas últimas férias. Você tem que se fez ontem, o que é que você fez ontem ou se fez ontem ou se fez ontem. Nunca fala, eu lese hoje morando. Nein, ich habe heute Morgen gelesen. Nunca fala, ich esse Reis, Bohnen, Eier. Nein, ich habe Reis, Bohnen und Eier gegessen. Ok? Então, para a gente terminar, vamos aqui para o House of Kappen, ok? Eu quero resolver isso aqui junto com vocês. Olha, eu tenho aqui, ich mit dem Auto gespielt. Eu fiz alguma coisa, não, eu brinquei com o carro. Aqui está escrito, eu brinquei com o carro. Ich mit dem Auto gespielt. Ich mit dem Auto gespielt. Eu fiz alguma coisa com o objeto. Aqui seria, ich bin mit dem Auto gespielt oder ich habe mit dem Auto gespielt. Quem que sabe? Eu quero ver quem que vai aprender, quem que vai acertar. Muito bem. Que que você acha, Silvana? Silvana aqui no YouTube. Ich habe mit dem Auto gespielt oder ich bin mit dem Auto gespielt? Sehr gut, Leute, bravo. Ich habe. Por que que é ich habe? Porque eu fiz alguma coisa com o objeto. O objeto aqui no caso é o Auto. Auto, ok? Also, ich habe mit dem Auto gespielt. Próximo exemplo. Olha só aqui. Ich bin mit dem Auto nach Deutschland gefahren. Agora, ok. Ich habe mit dem Auto gespielt oder ich bin mit dem Auto nach Deutschland gefahren. Ich bin mit dem Auto. nach Deutschland gefahren. Wie, jetzt, Bianca! Aplausos para todo mundo que acertou. Wie, jetzt, mudança de lugar. Wie, jetzt, mudança de lugar. Deslocamento. Bravo. Gente, vocês são demais. Caramba. Nossa, ich bin wirklich комментарer. O movimento, genau, deslocamento, movimento, mudança de local, mudança de lugar, sehr gut. Aber jetzt pass bitte auf, pass auf. Mein Mann, papapapapa, einen Porsche gefahren. Mein Mann, papapapapa, einen Porsche gefahren. Mein Mann hat einen Porsche gefahren oder mein Mann ist einen Porsche gefahren. Obrigada, Bianca. Eu quero ver, o que vai acertar agora? Mein Mann hat einen Porsche gefahren. Mas por que hat? Aqui no exemplo de cima, vocês falaram que é gefahren, vocês falaram que é ich bin mit dem Auto nach Deutschland gefahren. Por que agora é mein Mann hat mit dem Auto nach Deutschland gefahren? Porque eu pensei que fahren era com bin. Pois é, olha que interessante. O verbo fahren, você pode usar com o verbo sein ou com o verbo haben. Como que eu vou saber a diferença quando há uma mudança de lugar, quando há um deslocamento. Ich bin nach Deutschland gefahren. Ich bin mit dem Auto nach Deutschland gefahren. Há um movimento. Se eu dirigir um Porsche, por exemplo, então eu falo ich habe einen Porsche gefahren. Não existe um movimento, não existe um deslocamento. Eu simplesmente fiz alguma coisa com o objeto. Lembra? Quando eu faço uma coisa com o objeto é haben. Eu sei que parece ser difícil, eu sei que parece ser complicado, mas gente, isso é só para quem está começando, tá gente? Depois, quando você já tem o alemão nos seus ouvidos, já tem o alemão na sua mente, você capta isso rapidamente. Por isso que no meu curso eu não começo pela gramática. Porque, gente, é até uma tortura, eu digo assim, é até uma tortura começar a ensinar um aluno, né? Começar o aluno a ensinar alemão para o aluno, começar com a gramática. Isso é uma tortura, porque o aluno não vai, ele vai ficar todo perdido, ele vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso, né? Por isso que no meu curso eu encho o meu aluno de vocabulário, ele aprende gramática, mas não é essa gramática aqui, não. Ele aprende a construção das frases, ele aprende onde é que fica o verbo, onde é que fica o pronome, onde é que fica o sujeito, que é o pronome, né? Onde é que fica, ele aprende a construção da frase, ele começa a entender como que é montado o alemão. E uma coisa muito importante que todo aluno precisa aprender no início é parar de ficar traduzindo palavra por palavra. É engraçado, quando as minhas alunas começam o curso, elas ficam querendo traduzir palavra por palavra, né? E depois, com o tempo, eu percebo que isso acaba, né? Isso acaba. A minha aluna já começa a entender que tem que entender a frase, né? Você não pode tentar traduzir palavra por palavra, né? Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Você precisa, você que tá aqui assistindo a sua live, você ainda não é minha aluna, e você tá no início, você precisa, primeiro de tudo, primeiro de tudo, você precisa encher sua mente de vocabulário, vocabulário, desculpa, de vocabulário, acostumar os seus ouvidos com o idioma, falar, ter o alemão no seu cérebro, a construção, o que que isso significa, o que que é aquilo. Depois que você vai pra gramática, você não pode começar ao contrário, sabe? Se você começar ao contrário, você não vai sair do lugar. Você vai ficar lá traduzindo verbo, 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 e não vai sair do lugar. Então, começa a partir de hoje, um conselho que eu posso te dar. Compra um livro, compra um livro em papel e um livro em áudio. Você escuta e lê ao mesmo tempo. Você não tem ideia do poder que isso tem. Até hoje, eu aprendo muita pronúncia, até hoje eu aprendo muita construção. Eu vejo, ah, caramba, isso aqui, olha, tá no perfeito. Olha que interessante isso aqui. Então, é muito bom. Depois que você já tem o idioma no seu cérebro, você vai pra gramática, você vai entender os porquês. Não aprende o contrário, porque senão você vai se ferrar. Desculpa, você vai se ferrar, porque você vai ter a sensação que você não sai do lugar. Sabe por que que eu sei disso? Por dois motivos. Um, porque eu já passei por isso, né? Eu sei como que é isso. E o segundo é que eu vejo as minhas alunas falando a mesma coisa. Eu tenho uma aluna que ela falou pra mim, se já que eu ficava muito engatada nos verbos. Eu tenho os verbos na minha mente, mas eu não sei como usar, eu não sei falar. E agora já é diferente. Agora ela fala, caramba, eu desengatei disso. Eu tô focada só em vocabulário e eu tô ouvindo tanta coisa, entendendo tanta coisa. Quando eu consigo falar, consigo me comunicar. E eu vejo que as pessoas me olham com olhar diferente. Antigamente, a minha aluna me falou disso. Antigamente, no meu trabalho, as pessoas não me davam atenção. Hoje elas me respeitam, elas me olham, elas me ouvem. Então, você tem que começar, pessoal, a aprender vocabulário, tá? Segue a minha dica que você vai se dar muito bem. Olha só, a Mônica escreveu. Acho que o mais difícil é a construção das frases. Pois é, é difícil porque a gente não sabe onde é que vai o verbo, onde é que vai o nisto, vai na primeira, segunda, terceira posição. Como é que funciona isso? Eu não tenho como... Gente, se eu for explicar regra, regra por regra pro meu aluno, a minha aluna vai ficar doida. Ela vai dizer, meu Deus, eu não consigo decorar isso, né? Como que a aluna consegue aprender a construção das frases? Vou dizer uma coisa aqui pra vocês que é mágico. Presta atenção. Olha pra mim todo mundo. Você vai desenvolver um Sprach-Full. Sprach-Full. O que é Sprach-Full? Eu vejo isso com a minha aluna Bruna. Às vezes a gente tá em aula, a Bruna fala alguma coisa, ela fala assim, peraí, isso tá errado já. Como é que a Bruna sabe que isso tá errado? Porque ela já tem esse Sprach-Full. Como é que eu vou traduzir isso? Sprach vem do idioma e Gefühl vem de sentimento. Você vai ter já um feeling, um sentimento. Você vai, de alguma maneira, perceber que aquilo tá errado. Você vai sentir que aquela frase... Como que isso acontece, Jaqueline? É mágico. Só acredita quem vive isso. Quanto mais você lê, quanto mais você escuta o alemão, quanto mais você tem contato com o alemão, mais você vai desenvolver esse Sprach-Full. Olha só, a minha filha de 4 anos, a Taira, a gente tava assistindo Madagascar 3 no final de semana. E tem lá nesse filme uma foca. E ela fala tudo errado, a foca. E a Taira falou assim pra mim, mãe, ela fala tudo errado. Aí eu, como é que tu sabe disso, Taira? Ela não sei, ela fala uma coisa estranha. Eu acho que não é assim que fala. Como que a minha filha de 4 anos sabe disso? Porque ela tem esse Sprach-Full. Vocês estão entendendo? Olha, o Vitor falou feeling. Pois é, você vai conseguir somente de sentir. Então, gente, você quer falar alemão, você quer aprender a construção das frases. Como que funciona. Não fica ligado aí nesse negócio. Tem professor que fica assim, ai, o verbo vai aqui, o pronome vai aí, que não sei o que lá. Você vai ficar doido, você vai desistir, você vai ter a sensação que você não sai do lugar. Porque eu já passei por tudo isso, eu sei como que é. Ok, pessoal? Azul. A Cris, eu vou conseguir. Cris, você já consegue, Cris. Você já consegue. É engraçado que o aluno, ele... É muito engraçado. Ele já sabe falar, ele nem percebe que ele já tá conseguindo falar. Né? A gente manda todo dia áudio no nosso chat, no Telegram. Eu percebo que as minhas alunas, elas falam cada dia mais correto. Só que elas mesmas não percebem isso. Aí elas falam, é manda o áudio, ela fica assim, já que tá certo, ai, eu acho que tá errado. Mas não tá tudo correto, mas tá bem melhor do que no início. Porque esse Sprachefühl vai fixando na mente. Gente, o cérebro da gente é mágico. Ele vai conseguindo entender, ele vai captando. De um dia pro outro você vai dizer, caramba, eu entendi o que ela falou. Caramba, peraí, esse negócio não é assim que fala. Como assim? O que é isso? Olha, eu tô entendendo. Vai vir. É impressionante. É uma coisa muito gostosa. Cris, vai me fazer chorar, menina. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Pra gente terminar aqui, tá ficando bem tarde, né? Aqui tem uma mudança de estado. Mudança de estado. O que que é? Maria hat schnell gewachsen ou Maria ist schnell gewachsen? Quem sabe, escreve pra mim aqui nos comentários rapidinho pra gente ver. A Leda colocou aqui ist schnell gewachsen. Por que que é ist schnell gewachsen? Escreve aqui nos comentários pra mim. Por que que é ist schnell gewachsen e não hat schnell gewachsen? Ai, eu tô adorando isso, gente. Eu acho que eu vou fazer mais atividade assim. Maria ist schnell gewachsen. Genau, Maria ist schnell gewachsen. Sehr gut, porque há uma mudança de estado. Ela era pequena e agora ela tá, ou ela é grande, ok? Ich habe fertig ou ich bin fertig. Genau, Mônica. Ich habe fertig, ich bin fertig. Hã? O que que é? Porque há mudança. Genau, Cris, genau. Ich habe fertig, ich bin fertig. Cris, Silvana, cadê? Ich bin, a Mônica, a Mônica, ela é rápida. Nossa Senhora, sehr gut, Mônica, sehr gut. Nossa, a Leda também é rápida. Caramba, nossa, vocês são demais. Genau, Cris, ich bin fertig. Eu não tinha acabado e agora eu acabei. Ich habe eingeschlafen, ich bin eingeschlafen. Ich habe eingeschlafen, ich bin eingeschlafen. E agora? E agora, pessoal? Muito bom, né? Cadê Silvana? Ich habe eingeschlafen oder ich bin eingeschlafen. Silvana, manda aqui pra gente. Genau, Cris, ich bin eingeschlafen. Tá difícil, Kaká, não consegui, Jaque. Olha só, Silvana, ich bin eingeschlafen. Eu estava dormindo, mas eu estava acordada e eu adormeci. Houve uma mudança de estado e bin eingeschlafen. Gente, ensinar a gramática pra um aluno que já sabe falar alemão, que já tem noção do idioma, já escuta o idioma, é muito mais fácil. Tanto pro professor, como pro aluno. É mais fácil pro professor ensinar pro aluno a gramática que já sabe... Ensinar a gramática pro aluno. Presta atenção, vou repetir. É muito mais fácil pro professor ensinar a gramática pro aluno que já sabe alemão. E também é mais fácil ensinar... Pro aluno fica mais fácil entender a gramática quando ele já sabe alemão. Ficou claro? Eu me confundi um pouco. Vou repetir. É mais fácil pro professor ensinar a gramática pra um aluno que já sabe falar alemão, que já tem noção do idioma. E é mais fácil pro aluno entender a gramática quando ele já tem noção do idioma. Quando ele já sabe o que aquela frase quer dizer. Que verbo é esse? O que tá sendo conjugado ali, né? Tipo, jade, geschlafen, jade, geschif. Então, o aluno já tem uma noção do idioma. Então, ele consegue absorver a gramática muito mais fácil, com muito mais rapidez. Ok, pessoal? Então, se pra você não ficou claro essa live, eu te aconselho a assistir a live de novo. E também tentar conjugar, formar frases no pé afeto. Você pensa assim, ah, deixa eu ver, o que eu fiz hoje? Ah, ich habe geschlafen, ich habe gegessen, ich habe gearbeitet. Tenta você mesmo falar com você. Se você não sabe se o verbo é haben ou sein, eu gosto de fazer assim. Eu vou no Google, eu escrevo no Google. Por exemplo, trinken, tomar, trinken. Escreve lá, trinken. E coloca, konjugieren. Trinken, konjugieren. Ele vai te mostrar lá se é haben ou se essein. Assim, você anota no seu papelzinho e pronto, você já vai aprendendo, tá bom? Gente, o verbo é o rei. Ele decide, ok? Eu vou assistir de novo, tá bom, Silvana? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? Foi uma live bem longa essa, não foi? Ouvindo e treinando, você aprende a usar conforme você ouve. Que não, a Bruninha, ela é uma tartaruga do alemão. Ela está agora na fase de respirar em alemão. Então, a Bruninha tem que ficar pelo menos uma hora por dia respirando em alemão, né? E isso vai dar uma evolução. Tanto nos ouvidos da Bruninha, como no idioma dela. Porque funciona assim, quanto mais você ouve, melhor você fala. Quanto mais você ouve, melhor você fala. Se você fica engatada ali, ai, gramática, 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 você não vai sair do lugar. Escuta o que eu estou te falando. Você quer aprender alemão, você tem que ouvir. Ouve, você entende, você fala. Ouve, fala, ouve, fala, ouve, fala. É assim que se aprende alemão. Você está aí se matando com gramática, você não vai sair do lugar, não. Acredita em mim, viu? Arrasou. Então, a gente vai ficando por aqui, tá bom, pessoal? Uma novidade, não sei se todo mundo sabe. Hoje à noite, a gente vai ter uma live também, tá bom? Não vai ser muito longa, vai ser apenas meia hora. Mas vai ser uma live muito legal também. Vamos aprender o Shon e o Shon, né? Que eu vejo também que tem muita aluna falando errado. Ou, por exemplo, aqui, Am Wochenende ist... Nein, mein Wochenende ist schon gewesen. Então, a gente vai falar sobre isso hoje à noite. E eu espero a presença de todos vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, eu coloco o PDF para vocês. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Imitar também ajuda. Canto que não, imitar também ajuda. Ah, Zoleda. Pois é. Tchau, pessoal. Até mais tarde. Tchau, pessoal do YouTube. Até mais tarde. Um grande beijo. E a gente se vê, então, hoje à noite, ó. Silvana, te espero hoje à noite também. Você tá no Brasil, né, Silvana? Aqui na Suíça são 21h30, então, no Brasil será meio-dia e trinta, né? Medi-dia e trinta. Ai, cinco horas a menos, né? Medi-dia e trinta é agora, né? Na verdade. Ok? A live da noite. Opa! Que não. Vamos ter live hoje à noite. 21h30, 21h30, 21h20, 19h18, 17h30, então... Não, 16h30? Cinco horas a menos? Pois é. Azul. Então, até depois, viu? Tchau, Silvana. Te espero. Boa noite. Até mais. Obrigado.